Boa semana, estamos juntos aqui mais uma vez no canal da Igreja do Naspe, Engenho Coelho e no canal Escola Sabatina Oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a Divisão Sul-Americana para estudarmos mais um tema do nosso guia de estudos da nossa lição da Escola Sabatina deste trimestre que tem como título Vida, Morte e Eternidade. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro da Igreja do Naspe, Engenho Coelho e da Faculdade de Teologia do Naspe e Estou aqui para junto com os professores do Naspe, de Teologia do Naspe, estudarmos juntos e a cada semana teremos uma nova temática com um professor nesses canais que você bem conhece e sempre acompanha. Pedimos sempre para você estar conosco seguindo as nossas redes sociais, se inscreva nesse canal, ative as notificações aí, o sininho, siga-nos também eh de modo especial deixando o seu like aqui pra gente, faça um comentário sobre o que você entendeu, gostou da nossa do nosso estudo e também compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Como eu disse, esta semana estamos aqui mais uma vez para estudar um tema agora de número dois e todo este trimestre é produzido pela Faculdade de Teologia do Naspe. E para estudar a temática desta semana, junto conosco eu quero convidar aqui um amigo que hoje ainda é professor de teologia no Naspe, não em dedicação exclusiva, em tempo integral, mas quando é a sua disciplina, chega a época de lecionar a sua disciplina, ele vem até aqui, pastor Adolfo Soares, que foi coordenador acadêmico do Naspe, em coelho de teologia e hoje é o reitor de todos os seminários de teologia da América do Sul, pastor Adolfo, também como eu disse, é professor da pós da graduação aqui do curso de teologia do Naspe. Pastor Adolfo se graduou em teologia aqui no Naspe, foi professor na escola básica, no colégio de ensino religioso, foi professor de ensino religioso nas graduações, foi professor de religião, de teologia, na verdade, teologia sistemática, na faculdade de teologia, depois se tornou coordenador acadêmico e há alguns anos, desde o final ali de 2015, se eu não me engano, ele é o reitor do seminário adventista latino-americano de teologia para toda América do Sul. Pastor Adolfo, uma vez professor do Naspe, sempre professor do Naspe, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da igreja do Naspe e da escola sabatina oficial do canal aqui da divisão sul-americana. Pastor Júlio, boa tarde, olá, tudo bom, pastor Júlio, queridos amigos, é uma satisfação cumprimentar vocês nesta oportunidade, quando vamos estudar a missão de número dois do nosso trimestre, vida, morte e eternidade. Sim, eu continuo conectado ao Naspe e quando há uma chance, eu acompanho alguma classe, não tem como largar a vocação de professor. Isso é muito bom e é bom para mim, porque a gente sempre está em constante aprendizado. Obrigado, pastor Adolfo, obrigado por estar conosco. Na semana anterior estivemos com o autor da lição, o pastor Alberto Tim, que também foi professor no Naspe. Hoje estamos, nesta semana, com o reitor dos seminários de toda a América do Sul e a partir da semana que vem estaremos aí então com os professores que hoje lecionam aqui no Naspe, a teologia, já te adianto que na semana que vem estaremos aí com um professor também bem especial na preparação da lição do tema de número três. Pastor Adolfo, eu gostaria neste momento de orar, pedir nas bênçãos de Deus, antes de entrarmos na temática, vou orar neste momento por nós, tudo bem? eterno Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, por estarmos juntos aqui com o pastor Adolfo Soares e com os amigos que nos acompanham. Pedimos as suas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, amém. 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 Só lembrando você, amém, pastor Adolfo, só lembrando você que se você quiser acompanhar gratuitamente o conteúdo, você tem acesso através desse endereço da Casa Publicadora Brasileira, mais.cpb.com.br barra lição traço adultos, você tem a lição gratuita para você estudar com a gente aqui. Caso você queira ter um guia de estudos físico, né, um livretinho para você anotar, escrever sublinhar, você pode solicitá-lo à Casa Publicadora Brasileira, CPB Livraria aqui do Naspe, ou a CPB Livraria mais próxima de você, nós deixamos os contatos aqui da nossa CPB Livraria, o WhatsApp e também o e-mail, alguém vai atender você e providenciar para que a lição da Escola Sabatina chegue até as suas mãos. E também lembrando, não é, pastor Adolfo, que a cada trimestre nós temos um material adicional que ajuda no estudo da lição e esse trimestre nós temos este livro chamado Além da Morte do Pastor Alberto Tim, que é um material que serve não só para complementar o estudo da lição, como é um material que você pode presentear alguém que quer saber mais a respeito dessas questões da morte, da vida, da ressurreição, da eternidade, é um material muito bom que eu recomendo, você também pode adquirir aí nas livrarias CPB ou em outra livraria também, tá bom? O tema desta semana, pastor Adolfo Soares, é morte em um mundo de pecado. E como é comum em toda semana, temos um verso para memorizar, pastor Adolfo, que é o verso que dá o norte ao nosso estudo. E eu quero convidar você que está em casa, nos acompanhando, membro da Igreja Adventista ou de uma outra denominação, todos vocês são muito bem, muito bem-vindos aqui, a ler comigo Romanos capítulo cinco, verso doze. Romanos capítulo cinco, verso doze, nos diz que a leitura pode ser feita na sua Bíblia ou na tela conosco, fique à vontade. Romanos capítulo cinco, verso doze. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda humanidade, porque todos pecaram. Pastor Adolfo, nós fomos criados em um mundo perfeito, porém, como já sabemos, um mundo perfeito, mas o ser humano dotado, não sem um livre direito de escolha, que chamamos de livre-arbítrio. Como nós podemos falar um pouco sobre a tensão que ocorreu no Jardim do Éden, que nos é descrita no livro de Gênesis, capítulo dois, né? E também no capítulo três. E como foi esse encontro, esse encontro ocorrido entre a serpente e Eva e o que aconteceu exatamente ali? Ajude-nos a entender um pouco mais. Muito bom, essas perguntas são fundamentais. Eu queria, antes de entrar, gastar uns segundos com esse texto bíblico que você leu, pastor Júlio, que é muito importante. Queria destacar duas coisas desse texto. A primeira é que, assim como o pecado e a morte, com seu princípio, acabou afetando, sendo transmitidos por Adão a toda humanidade, o apóstolo Paulo diz que a justiça e a vida também são possíveis a toda humanidade através de Cristo. Um segundo ponto que o apóstolo Paulo destaca nesse verso é que, assim como as pessoas, infelizmente, acabam participando no pecado de Adão, da mesma maneira, a vida é transmitida a todos os que participam da vida de Cristo. Esse texto é fundamental. Porém, pastor Júlio, queridos amigos, o paralelo que o apóstolo Paulo traz não é perfeito. por quê? Porque, embora o pecado acabou trazendo problemas para toda a humanidade, a vida de Cristo, com a consequente justiça, não é para toda a humanidade. A oferta é para toda a humanidade, mas a gente sabe que ela é limitada aos crentes. É dada a todos, mas somente é recebida pelos crentes. todos são pecadores, todos podem ter a vida eterna, mas ela será ofertada, em última instância, ou recebida por aqueles que creem. E, além disso, é simples lembrar que o ganho que Cristo obteve é muito maior daquilo que foi perdido pelo primeiro casal, liderado por Adão e também por Eva. Bom, vamos entrar aqui à pergunta que você fez, já abrangendo praticamente a lição de domingo e de segunda-feira, declarações sobre tensão, a lição de domingo e enganados pela serpente. Pastor Júlio, se a gente consultar Gênesis 2, 6 e 17, nós vamos notar rapidamente que o ser humano foi criado livre. O ser humano tem um livre-arbítrio. Para quê? Para escolher amar a Deus ou não amar a Deus. E Deus sabe que a liberdade é fundamental para o exercício de um amor maduro, de um amor responsável. Então, existe essa tensão, essa tensão entre Deus nos dar a liberdade e o exercício correto, responsável, que nós podemos fazer dessa liberdade. Portanto, nós somos livres. No entanto, o exercício da liberdade é que vai nos colocar, o exercício correto da liberdade é que vai nos colocar diante de um bom caminho e o mau exercício da liberdade vai nos colocar diante de um mau caminho. Diferentemente de Adão e Eva, que se guiaram pela lógica, julgaram a situação pela lógica, muito importante, querido amigo, que nós não coloquemos a lógica humana acima da revelação divina. Porque a lição nos lembra que, da perspectiva lógica, o argumento da serpente parecia convincente, pastor Júlio. Olha, Deus está dizendo que vai morrer, quem comer esse fruto? Eu comi, eu não morri. Então, os sentidos apontavam, aparentemente, para uma contradição no conselho ou nas palavras de Cristo. Aqui vem uma advertência para nós, pastor Júlio e amigos, cuidado com as lógicas que nos levam a concluir que Deus está enganado. A razão humana nem sempre, ou talvez quase nunca, é uma maneira segura de avaliar assuntos espirituais. E antes de entrar nesse segundo ponto que você levantou, e vai para a lição de segunda-feira, pastor Júlio, eu estava, esses dias, lendo um material muito interessante de um psiquiatra chamado Karl Menninger. O livro se chama Whatever Became of Sin, o que aconteceu com o pecado, mais ou menos em tradução do livro. E eu achei uma ideia muito interessante que esse psiquiatra comenta, que é a seguinte, ao discutir os assuntos fundamentais da cultura moderna, o doutor Menninger destaca que os pecados têm se tornado crimes, e que os crimes se tornaram doenças. E, de acordo com ele, isso tem uma implicação muito séria. Significa, por exemplo, que a sociedade atual não tem consciência a respeito do pecado. E nem mesmo há um conceito a respeito do pecado. Porque o pecado se tornou crime, o crime se tornou doença, logo, não há pecado, há doença. Existe doença, existe desordem. E uma pessoa não pode ser culpada pela doença. Como é que você culpa um doente? Então, veja, a lógica humana normalmente leva a uma questão espiritual muito complicada, muito desafiadora. Foi por valorizar demais a lógica humana que Eva acabou sendo enganada. Quando a gente lê Gênesis 3, 1 a 7, a gente observa que os critérios que Eva utilizou, ou melhor, que o diabo, que a serpente utilizou, foram muito bem estruturados. Ele começa confundindo Eva. Ah, Deus realmente disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Versículo 1, Gênesis 3, 1. Confundiu Eva. A seguir, a serpente mentiu para Eva. Não, vocês não vão morrer. Ah, certamente, vocês não vão morrer. Bom, depois de haver enganado Eva, depois de haver mentido a Eva, então aí vem o golpe fatal. Acusou Deus, porque a esta altura, Eva já estava confusa, havia sido prisioneira da mentira, e o terceiro ponto, que foi acusar Deus, foi muito fácil dizer executar. E, então, a serpente se utilizou de mecanismos que acabaram convencendo Eva, porque ofereceu algo que era bom para o paladar, que era bom para os olhos, que era bom para a mente, portanto, era bom para todo mundo, era bom para ela, era bom para o marido. É como se Eva estivesse dizendo, pastor Júlio, eu comi, gostei. Se gostei, qual o problema em comer? Eu não tenho direito a ser feliz? E hoje a gente pode ver gente dizendo assim, mas eu vivo assim porque eu gosto. Eu me visto assim porque eu gosto. Eu assisto esse filme porque eu gosto. Eu escolho esse tipo de música porque eu gosto. É bonito, é agradável, me deixa melhor, me deixa feliz, me deixa mais realizada. Então, por que eu não posso praticar? Não, já analisei, já pesei as circunstâncias, já concluí e a lógica me diz, então, que... Então, existe uma tensão, pastor Júlio, encerrando, entre aquilo que representa a liberdade autêntica e o nosso poder de escolha. Talvez, neste sentido, nada seja tão poderoso como a capacidade de decidir. No entanto, pessoas maduras não podem se levar simplesmente pela evidência sensorial e em se tratando de aspecto espiritual, pastor Júlio. Isso é muito mais sério ainda, porque enganoso é o coração e, muitas vezes, as diretrizes bíblicas divinas, reveladas, vão na contramão daquilo que a própria razão humana possa estabelecer. Pastor Adolfo, muito bem lembrado, você que nos acompanha, cuidado quando a sua religião for medida por aquilo que você sente. Pastor Adolfo deixou bem claro, o que Eva sentiu divergia do que Deus havia ordenado. Por isso que aqui, nós, na Escola Sabatina Oficial, na Igreja do Unaspe, na Igreja Adventista como um todo, na Faculdade de Teologia, a nossa opinião importa muito pouco, não é, pastor Adolfo? O que vale mesmo é o assim diz o Senhor, é aquilo que Deus nos ensinou e nos apontou para seguir como caminho. Pastor Adolfo, porém, nós temos aqui uma divergência, porque quando nós vemos a fala de Eva, alguns teólogos dizem, ah, Eva acrescentou do que Deus havia dito, Eva não acrescentou, mas fato é que Deus havia dito, vocês morrerão. E a fala da serpente é, vocês não morrerão. Nós encontramos aqui uma divergência entre a fala apresentada e houve aqui um embuste, né? Eva foi enganada, foi confundida, mas fato é, pastor, que houve uma divergência entre a fala da serpente e a fala de Deus e eles, efetivamente, quando nós lemos Gênesis capítulo 3 aqui, nós percebemos que eles não morreram naquele dia. Fale um pouco disso para nós, mas também gostaríamos que o senhor comentasse no sentido de que como é usada essa fala da serpente hoje por aqueles que defendem que o ser humano possui uma alma que é imortal e também comente um pouquinho sobre quais foram as consequências para mim, para o senhor e para quem nos assiste, de efetivamente Adão e Eva desobedecerem a ordem divina. Bom, esse é um tema fundamental e tomara que as pessoas que estamos acompanhando tenham um folheto que está aqui em mãos e possam ler os detalhes. Aqui apenas estamos revisando pontos fundamentais, mas o estudo diário é muito mais longo. Bom, sendo que Eva trocou a palavra de Deus pelos seus sentidos, os próximos passos falsos foram muito mais fáceis de ser endados. Quando uma pessoa troca o que foi revelado por aquilo que sente que é o mais importante, aí abre-se uma porteira para um sinúmero de mentiras. E é o que o diabo, então, sentindo que Eva já estava convencida, convencida não, mas já estava do lado dele, aí faz uma investida muito forte. E, amigos, o diabo não é apenas astuto, o diabo é soberbo, o diabo é arrogante. Porque, olha, a expressão diz é certo que não morrereis. Veja você a maneira, assim, convincente com que o diabo fala, a maneira forte, arrogante, segura, convicta com que o diabo fala. Ele diz, não, vocês não vão morrer. Estou afirmando, vocês não vão morrer. A esta altura, Eva, que já havia subestimado e deixado de lado a palavra de Deus, está do lado da serpente. E foi muito fácil entender e aceitar as palavras da serpente devido também à convicção com que a serpente faz. E o mal é assim. O mal nunca se apresenta como mera sugestão. O mal sempre se apresenta como total convicção e faz com que as pessoas tomem decisões erradas, achando que são decisões corretas. Se a primeira pergunta de Satanás, é verdade que Deus disse não coma desse fruto, tinha intenção de levantar dúvida. A declaração, vocês não morrerão, foi pronunciada com um peso cheia de autoridade. Só que aí, pastor Júlio, havia uma mistura de verdade com mentira, porque de fato eles não morreram imediatamente. Mas a partir do momento da desobediência, instalou-se o princípio da morte, em seguida Adão e Eva viram nas folhas, morrendo, murchando, caindo das árvores. Isso é a morte. A sentença de morte foi dada a partir do momento em que a desobediência foi instalada. Então quando o diabo disse assim, certamente não morrereis, ele disse uma meia verdade, porque não morreram na hora, mas a morte entrou e nós estamos pagando isso até agora. Então, pastor Júlio, Satanás desafiou a veracidade da palavra de Deus com uma mentira escancarada, razão pela qual Cristo, em João 8, 44, foi muito enfático e muito correto quando disse e chamou o diabo de o pai da mentira. Porque é isso que ele é, ele é o pai da mentira. Porque quem diz meias verdades, na verdade está dizendo mentiras completas. E, obviamente, infelizmente, esse texto, não morrereis, tem sido usado como princípio para quem defende a imortalidade da alma, o que é um total engano, porque você tem textos que desmentem essa afirmação. Salmo 115, 17, João 5, 8, Salmo 146, 4. O que que diz, o que que ensinam esses textos? Os mortos não louvam a Deus. Esse é um dos ensinamentos. Por que que não louvam a Deus? Porque estão inconscientes, morreram. E esses textos dizem também que o espírito, que a vida volta ao pó, a vida volta ao pó e aguarda no túmulo, a ressurreição. Quem morre não tem consciência de nada. Infelizmente, pastor Júlio, a revelação de Deus foi trocada pelo sensorial. O assim diz o Senhor foi trocada por assim digo eu. E sabe, eu estava pensando ao estudar essa lição, pastor Júlio, uma coisa que é muito séria. Sabe que as nossas próprias certezas muitas vezes se transformam em deuses a quem nós adoramos. Nós temos tanta convicção de nossas certezas que elas se tornam quase que sacras, sagradas e muitas vezes as nossas certezas são preferidas em lugar da palavra de Deus. Assim, chegamos a afirmar. É, a Bíblia diz, mas eu acho. Não, está escrito na Bíblia, mas eu sinto que, eu penso que, sabe de uma coisa, pastor Júlio? É a ditadura do idolachismo. Desculpa esse neologismo aí. Juntando idolatria com achismo. É idolachismo, onde o eu acho, as minhas preferências, se tornam o referencial para tudo. Essa é uma febre, uma praga que, infelizmente, tem alcançado muita gente. Agora, isso levou a quê, pastor Júlio? A que consequências? Terríveis, as piores possíveis. Para começar, criou-se conflitos que duram até hoje, que podem ser pensados em quatro níveis. Primeiro nível de conflito, conflito entre o ser humano e Deus, até hoje. Fruto desse conflito, Adão e Eva fogem de Deus, se escondem. Até minutos atrás, tinham prazer em conversar com ele. Agora foge, por quê? Estão em conflito com ele. Segundo nível de conflito, como consequência do primeiro, é um conflito consigo mesmo. É alienação consigo mesmo. Nós não nos compreendemos, nós mesmos não somos capazes de nos compreender. Claro, porque estamos em conflito com Deus, que é o nosso Criador, a consequência direta é que nós não nos compreendemos, não nos aceitamos. A seguir, vem o conflito com o próximo. Eu estou brigado com Deus, não consigo me entender. É óbvio que não vou conseguir me relacionar bem com o próximo. E finalmente, sabe quem sofre também, pastor Júlio? É a criação de Deus, a natureza, porque nós negligenciamos, não cuidamos bem, exploramos, em vez de administrar corretamente, aquilo que Deus criou que fosse para o nosso benefício. Bom, medo de Deus, também um outro resultado. Fuga, vergonha de Deus, outro resultado. Acusação entre as pessoas, nós vemos ali o casal que se declara, se declara romanticamente a Eva, daqui a pouco está acusando, suor e cansaço devido ao trabalho que agora se tornou penoso, dor e sofrimento, morte de pessoas, morte de animais, morte de todos os seres vivos, deterioração do mundo criado por Deus. Enfim, pastor Júlio, essa lição aqui, de terça e de quarta, me deixou pensando muito, sabe? Eu queria destacar alguns aspectos aqui, em relação ao pecado que se instalou como fruto de um casal que troca a verdade revelada da palavra pelos seus sentidos ou pelo seu achismo, pela sua opinião pessoal. Isso mostra, pastor Júlio e amigos, que o pecado é grave. O pecado não ameniza. O pecado não é uma coisa ingênua. Tanto isso é verdade que o Antigo Testamento, você sabe, pastor Júlio, tem vários vocábulas para tentar abranger o perigo e a expansão e o impacto que o pecado tem. São várias palavras mostrando a gravidade do pecado. Então, o pecado é grave. Um segundo ponto que eu vejo aqui nesta lição de terça e quarta, o pecado é complexo. É um fenômeno complexo. Não dá para explicar direito a sua origem e a própria existência de uma vasta palavra, uma vasta gama de palavras e imagens para tentar explicar o pecado, mostra que compreendê-lo, compreender a sua identidade, é algo que vai além, talvez, da nossa capacidade humana de compreender as coisas. Um terceiro ponto que eu noto aqui, pastor Júlio, é que o pecado é o destruidor. O pecado destruiu o futuro brilhante que tinha Adão e Eva. E, consequentemente, o pecado destrói a nossa vida. Quantas vidas promissoras, pessoas promissoras foram destruídas e serão destruídas porque simplesmente fizeram escolhas erradas, indo em direção ao pecado. O quadro bíblico nos confronta com a percepção de que o pecado não é um visitante ocasional, pastor Júlio. O pecado não é alguém que bate a nossa porta para vir nos visitar de vez em quando. O pecado é alguém, usando uma comparação, é alguém que quer vir morar para sempre conosco. é alguém que quer vir ficar, não para nos visitar apenas, mas para nos destruir, para conquistar o nosso coração, para destruir a nossa mente, para nos seduzir, para nos esmagar e depois para rir de nós. E, finalmente, pastor Júlio, tudo esse cenário que aconteceu no Édeno nos mostra que o pecado é egoísta. O pecado não está preocupado com você e comigo, com a nossa felicidade. O pecado está preocupado com ele próprio e com o seu originador que é o diabo, que é a serpente antiga, que é Satanás. Ele é tão egoísta que ele quer destruir as vidas humanas. Então, não dá para brincar com o pecado. E toda vez que alguém sentir esse desejo de simplesmente achar que pode controlar as coisas, nós somos muito menos capazes que Adão e Eva, em saúde física e em vigor mental, e eles caíram. Quem diz que nós somos capazes de enfrentar o pecado sozinhos? É algo sério. Muito sério, pastor Adolfo. Um cenário realmente que demonstra que uma escolha ruim pode influenciar a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor, não só hoje, não só amanhã, mas por dias, meses, anos, séculos e no nosso caso, milênios. Pastor Adolfo, porém, para irmos aqui para a terceira parte do nosso estudo, os nossos próximos dez minutinhos aí, nós temos em Gênesis dois, dezessete, podemos dizer que a primeira promessa condicional da Bíblia, não comam do fruto, porque do dia que comerem, certamente morrerão. É condicional. Mas pastor, em seguida, em Gênesis três, quinze, podemos dizer que aparece ali a primeira promessa incondicional da Bíblia. Algo que hoje podemos dizer que vai acontecer independente de nossas escolhas e também é chamada de a primeira promessa do evangelho. Qual é a declaração ali, pastor? O statement, né? A declaração que nós encontramos em Gênesis três, quinze e também vinte e um. E qual a relação disso com Coríntios cinco, vinte e um, segunda Coríntios, Hebreus nove, vinte e oito e o que ensina isso sobre esta situação ocorrida ali no Éden? Se por um lado Adão e Eva desobedeceram, caíram, o que é prometido através de Deus para a sequência dessa história que é um drama, na verdade? É, pastor Júlio, ainda bem que a lição termina com esse tom altamente positivo na quinta-feira, porque que a gente tem de domingo, de sábado até quarta-feira, é um cenário de desolação, é um cenário de angústia, é um cenário de que não há luz e está tudo fechado, mas a lição de quinta-feira nos coloca no tom certo, porque a lição de quinta-feira nos lembra a primeira promessa do evangelho, Gênesis três, quinze, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos, de fato, é, a primeira, a primeira, a primeira promessa, é, em linguagem profética, nós temos a promessa de salvação, a igreja cristã sempre entendeu esse texto ao longo dos séculos como uma predição da vinda do libertador, pastor Júlio, é, e esse texto pode ser desmembrado em várias afirmações, não dá tempo aqui de entrar em detalhes, mas quando, quando o texto diz, porei inimizade, está dizendo que não há, não há como conciliar uma postura que segue a serpente e uma postura que segue as palavras de Deus, não há como conciliar, esse negócio de que todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem, não faz sentido a luz da revelação bíblica, porque não há conciliação, o que há entre um lado e outro, aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem a serpente, há enemizade, há enemizade, agora observe aqui, é, é muito interessante quando o texto diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é evidente que esmagar a cabeça, pastor Júlio, é bem mais grave do que ferir o calcanhar, isso significa que a ação de Deus será muito mais contundente do que a ação da serpente, Deus iria esmagar a cabeça, esmagar a cabeça da serpente e em retaliação, o que que a serpente faria? Apenas ferir o calcanhar dos descendentes da mulher, mas o que mais me impressiona, e eu acho que aqui está o tom da lição de quinta-feira, pastor Júlio, é quando diz, por enemizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, observe, está no singular, indicando, portanto, não que uma multidão de descendentes da mulher em conjunto se empenharia em esmagar a cabeça da serpente, não, um único indivíduo realizaria isso, foi o que Cristo fez, foi o que Cristo fez, nada daquilo que a gente fizer vai ajudar ou ajudou a ajudar a Cristo a esmagar a cabeça da serpente, não, ele pisou o lagar sozinho, o que ele fez foi suficiente, não precisou de ajuda, claro, Cristo não saiu ileso dessa batalha, não saiu, ele carregará para sempre os cravos, as marcas dos cravos em suas mãos, as cicatrizes do seu lado serão eterna lembrança da feroz luta, na qual a serpente feriu o descendente da mulher, mas na qual o descendente esmagou e esmagará para sempre a cabeça da serpente, esse texto está surgindo, é uma preciosidade e nos mostra quão bondoso é o nosso Deus, não merecíamos fazer isso, ele não precisava fazer isso e nós não merecíamos receber essa bênção, mas quão bondoso é o nosso Deus, sabe por quê? Porque a justiça divina exigia que o pecado recebesse a penalidade, havia sido dito, mas a misericórdia de Deus já havia encontrado uma forma de redimir a raça humana caída, como? Pelo sacrifício voluntário do Filho de Deus, vastamente profetizado no Antigo Testamento e vastamente registrado no Novo Testamento, então esse tom positivo, pastor Júlio, é fundamental, Adão e Eva pecaram e nos legaram uma história de total destruição, mas então surge o descendente que sozinho esmaga a cabeça da serpente, sai com marcas que carregará para sempre, mas essas marcas garantem a nossa salvação, a nossa redenção, essa é a boa nova da lição de quinta-feira. Pastor Adolfo, que tremenda mensagem, não é? Que nos deixa aqui a lição desta semana. Eu poderia resumir com aquele texto bíblico que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde, através de um homem, entrou o pecado, e nós lemos esse texto através de um homem, o da humanidade, Adão, Eva, o pecado entrou ao mundo, agora por outro homem, o descendente da mulher, Cristo, nosso Salvador, trouxe a vida superabundante. Pastor Adolfo Soares, professor de teologia do Unaspe, reitor dos seminários adventistas de teologia em toda a América do Sul, oito países, agradecemos muito a sua presença aqui, pastor Adolfo é casado com a professora Janete, tem duas filhas, não é? A Yasmin, e qual o nome da outra mesmo, pastor? E a Isabela. Yasmin e Isabela, duas meninas lindas, que Deus abençoe a sua família grandemente, que Deus o continue usando aí, poderosamente na condução dos nossos seminários, pastor Adolfo, além disso, além desta função, ele também é o responsável pela área do dom de profecia, espírito de profecia na América do Sul. A mim, o privilégio de estar quatro anos no Centro White, com pastor Renato Stensel, e agora na faculdade de teologia, junto ao pastor Evandro Fávero, ao pastor Adriane Mille, e aos outros professores aqui, que inclusive, pastor Adolfo, são o time da Escola Sabatina aqui, da Divisão Sul-Americana, este trimestre, que o senhor conhece bem. Excelente. Pastor, muito obrigado, uma oração final por aqueles que estão conosco aqui, assistindo, muitos, pastor Adolfo, de outras denominações nos assistem, pessoas que conheceram a Igreja Adventista, através deste canal, e hoje frequentam, estudam a lição da Escola Sabatina, e já foram até batizados, ou serão, na Igreja, por este ministério. Olhe por nós, olhe por este canal, tanto o canal da Igreja do Unaspe, que aparece aí pra você na tela, quanto o canal da Escola Sabatina Oficial, são os dois canais por onde você pode nos assistir esse trimestre. Pastor Adolfo, nos abençoe neste momento, por favor. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos deu, e nesses minutos, refletimos um pouco no estudo da lição dois. Obrigado, porque em meio ao caos, surge a esperança. Em meio à morte, a vida foi prometida. Em meio ao desespero, veio a esperança do descendente, Jesus Cristo. chegará o momento que ele esmagará definitivamente a cabeça da serpente, e carregará em suas mãos, pés e ao seu lado, as marcas dessa luta. Muito obrigado, pai, porque Jesus Cristo entregou a sua vida voluntariamente em nosso favor. O que nos resta, pai? Qual a nossa reação? A nossa reação é de gratidão, e de entrega, de compromisso. Somos fracos, muitas vezes, para cumprir a nossa palavra. Nós pedimos que o Espírito Santo nos dê condições de vivermos em lealdade diante do senhor. É a nossa prece, eu oro em favor das pessoas que nos acompanham, para que esta mensagem leve conforto e esperança a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém.